Oi pessoal, eu sou a Anri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos e eu estou aqui para dar a notícia de um resgate super bacana de um cavalo que a gente batizou de alemão, em homenagem aos policiais militares que fizeram o resgate dele na região. Vocês sabem que há dois anos a gente construiu uma big estrutura no Paraíso dos Focinhos para resgatar os grandões. Somos uma das poucas ONGs que fazem resgate, que tratam esses animais com toda a dignidade do mundo, como todos os resgatados da ONG. Hoje são 450 animais entre cães, gatos e cavalos, sobre a nossa tutela e sobre nossos cuidados. E hoje a gente resgatou o alemão, esse cavalinho branco que estava sofrendo, apanhando, com a pata machucada e a gente, junto com o governo do estado do Rio, com a prefeitura e com a PM, a gente conseguiu entrar no local, retirá-lo e ele já está na ONG. Vai participar agora de uma bateria de exames, para verificar se ele está de boa saúde e depois disso a gente vai transferir ele lá para o Aras, para ele ficar junto com Aquiles, com Arthur e com todos os outros animais que estão lá curtindo a aposentadoria, como tem que ser. A gente vai passar agora aqui o vídeo do resgate deles para vocês, tá bom? Um beijo grande, boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho